Fala corretor de imóveis, Franklin falando aqui pra você e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre captação de imóveis. Eu vou te mostrar aqui três dicas que eu aplico e que eu aprendi mediante as situações que aconteceram na minha imobiliária. E a primeira dica é o seguinte, muitas vezes quando a gente vai fazer uma captação, a gente simplesmente vai com o cliente, tira as fotos do imóvel, importante ter fotos de qualidade, tira a foto do imóvel e pergunta qual o preço do imóvel, qual o preço que você está pedindo no imóvel. E aí o cliente vai lá e te fala, eu estou pedindo 170 mil, 180 mil e simplesmente você vai no seu site imobiliário e cadastra esse imóvel. E tem aquele cliente também que ele fala assim, eu quero que você avalie o meu imóvel. E eu sempre digo, eu não avalio o imóvel, eu vou te dar uma noção de mercado dentro das opções que a gente tem. Então é importante você entender que quando o cliente fala, eu quero que você avalie o meu imóvel, qual a média de preço que você acha que vale. É o gancho que você tem para começar um trabalho mais específico nesse imóvel. Por quê? Quando você vai fazer uma captação, se você não conhece a área e você não sabe a média de preço dos imóveis ali, é extremamente importante que você faça a média de pelo menos 5 imóveis próximos, para que você tenha uma noção de preço daquela área. Porque simplesmente se você só cadastrar o preço que o cliente pediu, muitas vezes o cliente vai pedir um preço muito acima, porque ele quer que você venda mais caro. E ele acha que simplesmente é fácil fazer isso. Então é extremamente importante você fazer isso, porque senão você vai só perder seu tempo e você não vai vender seu imóvel. E aquele corretor que, por algum motivo, conseguiu um preço mais em conta, porque fez a média de preço dali e mostrou ao cliente com fatos que aquele imóvel não poderia ser trabalhado por aquele preço, e sim pelo preço da média de mercado, ele vai conseguir vender imóveis mais rápido. Então, essa é a primeira dica. Faça uma média do preço que aquele imóvel pode ser vendido dentro daquela área. A segunda dica é, leve todas as propostas que você receber para o seu cliente. Por quê? Às vezes o imóvel é 180 e a pessoa que te ligou oferece 150. E você só vai saber, de fato, se o cliente vai aceitar aquela proposta se você passar para ele. Já teve situações aqui que o imóvel custava 580 mil e, no final das contas, naquela negociação apertada, foi vendido por 380. Então, assim, não descarte possibilidades. Sempre leve as propostas. É claro que não é para você criar propostas que não existem para você tentar baixar o preço. Isso não seria interessante. Então, ouça as propostas dos seus clientes. Sempre dê as opções de negociação. O cliente ligou para você. Olha, você pode fazer sua proposta. Sempre no imóvel de pronto, nunca vai ser o preço inicial. Sempre tem a negociação. E a terceira dica é ligue pelo menos uma vez por mês para o seu cliente para ver se o imóvel está disponível, para ver se o imóvel ainda está aquele preço, se ele quer ajustar o preço. Porque, muitas vezes, por uma ligação você pode criar uma oportunidade muito boa, porque o cliente está precisando, de fato, se desfazer desse negócio. E ele vai ali e baixa o preço, cria uma oportunidade e você fecha negócio, tá? Não estou dizendo que é simples criar essa estrutura e fazer tudo isso. É, de fato, um trabalho dentro do imóvel que você faz. Você vai manter um foco além do imóvel. Você vai fazer análise de mercado. Você vai ligar para o seu cliente. Você vai mandar todas as propostas. E, com certeza, a probabilidade de venda desse imóvel vai ser muito maior, tá? Essa é a dica de hoje. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.